e fala galera do youtube beleza quem tá falando com vocês é o Fabiano Kim sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou tá ensinando pra vocês como upar muito rápido no Snoblife 2 como upar yankai, como upar level mas antes galera antes de tudo eu esqueci de falar no vídeo, acabei esquecendo de falar no vídeo vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com seus amigos aí e ativando a notificação pra estar recebendo novos vídeos, é isso aí, continue com o vídeo, vocês podem ver eu resetei eu não gosto de ficar resetando muito porque é uma chatice pra upar, mas com esse método aqui eu já vou resetar de novo quando chegar a level 1000 chegar a level 1000 hoje, e hoje vai ter atualização, a grande atualização do novo modo, eu vou jogar aquele modo que tu começa do zero aí tem que escolher a vila que tu quer, começa em um clã aleatório, eu vou jogar esse modo pra ver porque parece legal, eu gosto de usar harley core e essa atualização de hoje vai ser muito boa, xsui, mas eu quero a mesma atualização que vem, sem ser de hoje a da outra sexta-feira, que aí provavelmente vai vir o xeringa do madara e se não vier eu choro, mas provavelmente vem o suzano completo, aí vai ser lindeza demais e, eu vou estar demonstrando pra vocês nesse vídeo aqui, comprar level e genkai muito rápido só que, aí que tá, pra vocês verem aqui com meu up muito rápido, a akimith tá level 700 a akimith eu demorei pra chegar a level 300 quando eu não sabia desse método, o que? 2 dias eu não fiquei 24 horas também né, mas eu demorei 2 dias pra chegar a level 300 depois que eu descobri esse bug em 2 horas no máximo, eu acho, eu cheguei a level 700, do level 300 ao 700 e olha que demora muito pra upar a akimith ele ia trazer até chokes aqui no canal, mas não trouxe por causa que demorou pra merda pra upar e aí tinha passado o dia já que lançou e aí eu nem trouxe chokes então, o bug basicamente consiste em... eu vou falar o bug aqui, talvez vocês fiquem tristes depois de sobrar desse bug mas, é o seguinte você acabou de resetar, vamos falar que você acabou de resetar não upar a ajutsu upar qualquer coisa ninjutsu, chakra, vida, qualquer coisa o mesmo que tá ajutsu deixa a estamina no mínimo que tu conseguir minha tá em 5, eu não mudei nada ali embaixo como vocês podem ver, tá 25 o que vocês vão precisar, que agora é que vocês choram um pouco quem não tiver isso aqui vocês vão precisar basicamente disso aqui ó da halk vocês vão precisar da halk, porque a halk é o segredo eu vou tá demonstrando uma pequena demonstração aqui mas eu vou tá botando outro vídeo quando eu tava level baixo e minha gamekai tava level baixo pra vocês terem como é que eu pay muito rápido eu acho que vou tá deixando o vídeo rápido ou não, sei lá vou tá deixando com uma música que a gente funda o vídeo pra vocês verem como é que eu pay muito rápido mas eu vou tá fazendo uma pequena demonstração aqui deixa eu tá botando aqui um negócio aqui ó, halk basicamente vocês ativam o modo mais forte que vocês tiverem que dê mais taijutsu, 3000 e usa halk e fica batendo aqui na armadeira pronto, esse é o segredo que vai bater em todos e dá muito dano, como vocês podem ver porque o dano da halk é baseado no ninjutsu pra vocês ficarem batendo aqui ó como vocês podem ver eu não to upando tanto o level porque eu já tô no level 588 mas como vocês podem ver ali em baixo ó no XP ali em baixo eu to ganhando muito e esse é o segredo ó acabou a stamina você se destransforma e transforma que você vai recuperar tudo ali em baixo galera como é que tá upando XP rapidão olha isso você batendo na armadeira nunca vai upar XP tanto olha lá 20k 30k já upa muito rápido mesmo aí acabou a stamina você já ativa desativa e ativa o modo que você tiver que dá a stamina pra vocês tá junto desativei foi pra 25 ativei de novo já recuperou você se transformou já usa a halk de novo aqui e vai upar muito rápido agora vou tá deixando provavelmente o vídeo aí pra vocês ver quando eu tava level baixo que eu upei muito rápido é porque eu não tô com o Genkai leva o baixo aqui senão vocês estariam vendo que eu estaria provavelmente já level 100 sem zora nenhum não acho que leva 100 também não mas sei lá estaria upando muito rápido mesmo então é acho que talvez leva 100 mesmo porque o level 60 é rapidão então eu fiquei com o vídeo aí deu pano rapidão a minha Genkai e o meu level quando eu tava level baixo Tive o cruel Tive o sneak Tive o o Tive paciência Tive o leitura Tive o RPG e o fico pão pão tive 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.